Eu nunca estive em uma zona de guerra, pai. A guerra veio até mim de uma forma diferente. Através do trabalho de um fotógrafo de guerra. Um pai. Como você. O que me deixa aqui? O que você não quer? O que me faz lutar? Não, não, não. Por que não vem? É democracia. Minha democracia. Ele me permitiu explorar a sua lente para que eu pudesse contar a história de um combatente da informação dessa nossa era. Mas eu quis ir além das ações dos campos de batalha. Ele mergulhou a fundo na sua angústia. O trabalho de papá é... O trabalho de papá é... É uma grande ação dos campos de batalha. E a grande ação dos campos de batalha. Você vai morrer, mano. Você vai morrer em algum momento. Não há outra coisa para pessoas como nós, sabe? Não, não é um fracasso. Você não é um soldado. Você não é. Você não é um soldado.